E aí galera, beleza? Bom dia! Olha só, hoje a gente vai continuar o nosso conteúdo do Estudos Amazões, mas em relação à segunda avaliação de vocês, tá legal? Eu só vou oitavo ano aí, então bora prestar atenção aí para a gente fixar esse conteúdo aí que é importante, tá? Esse conteúdo aí começa com o programa de polos agropecuários, programas de polos agropecuários e agropecuários da região amazônica. Já é, todo mundo deveria ter uma noção, aqueles que não têm, vão ficar cientes que a região amazônica, que aborda vários estados, ela é extremamente importante no território brasileiro. Para todos nós que vivemos no território brasileiro, nós brasileiros, ela é importante e chama a atenção de vários países, principalmente ali nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Alemanha, porque eles se dizem preocupados com a destruição da floresta amazônica. Mas, particularmente, eu acredito que, entre outros interesses aleatórios à destruição da floresta amazônica, existem outros interesses, principalmente no nosso minério, tá? A região norte do Brasil, ela foi, ela é beneficiada, de uma forma assim, para a gente entender, como um recurso muito grande de minérios, tá? Então, esse interesse, essa preocupação de outros países, de outros estados internacionais, visando também a preocupação com a queimada floresta amazônica, uma das preocupações do governo federal é esse constante interesse da região amazônica, usando a questão das queimadas. Existe uma preocupação em relação às queimadas, mas existem outras situações, tá? Existe um caso ali, saindo um pouco da região amazônica, do Arquífero, Guarani, quem não sabe, é uma das, até agora, uma das maiores reservas mundiales de água mineral, água potável, que a gente tem condição de beber. Existe a questão do minério, existe a questão da biodiversidade, existe a questão, entre outras questões. Então, é bom você fixar aqui, ó. Esses programas aí, de desenvolvimento da região amazônica, foram feitos lá atrás, na época da ditadura militar, já na saída, assim, da ditadura militar. Em 1982, João Bastinho Figueiredo, os militares tinham uma preocupação muito grande em segurar a região amazônica, não deixar que outros países vizinhos, nossos, invadir essa região amazônica. Então, foram criados programas, entre eles, foram criados 15 polos, desculpa, de desenvolvimento e crescimento da região norte. A região norte do Brasil, que envolve ali, a região amazônica, sempre foi uma questão muito particular, muito dedicada para os governos brasileiros, tanto os anteriores ou o atual. Esses, esses polos de desenvolvimento, desculpa, mas dá licença aqui, ó. O aproveitamento de recursos, entre outros, da agricultura, da pecuária, da indústria mineral, do suorestal, ou seja, que engloba vários fatores. Aqui, da agricultura e do minério e da pecuária, são os que me chamam bastante atenção. A agricultura, ela é extremamente, o Brasil é um dos países que mais exporta grãos, principalmente, o mundo chamado sódio, extremamente absorvido por outros países. Só para a gente ter uma atenção na agricultura do Brasil, o agronegócio é um importantíssimo no Brasil. Então, a gente tem que, já há muitos anos, já vem e fez, acontecendo programas para desenvolver a agricultura. A pecuária também, extremamente importante para o governo federal, para a arrecadação do imposto, a exportação de carne vermelha, bovina, principalmente para a Ásia. Ela traz recursos muito grandes para o governo federal, ou seja, a parcela do governo federal e a estadual. A industrial e a mineral, como eu estava falando, chamando a atenção para vocês aqui, é extremamente importante. A quantidade de minério que a gente vai ver aqui, rapidinho, que a região norte, ela mantém no subsolo dela, a região do subsolo, porque ela é rica nesse material. Esses polos de desenvolvimento, facilitaram a entrada do grande e médio empresário na região. Como assim, professor? Olha só, para esses empresários que vierem aqui, saírem de outra região do país, vierem investir aqui, eles tiveram que ter recursos, e um deles chamava-se isenção de impostos. Ou seja, saírem de um empresário lá de São Paulo, vinha para cá, veio para cá, na verdade, fazer uma indústria aqui na região norte do Brasil, e para ele vir para cá, o governo federal, fez uma isenção de impostos, ou seja, ele começou a pagar um imposto bastante reduzido para a quantidade de investimento que ele ia ser feito. Então, trouxe os empresários para a região norte do Brasil. Um dos ápices desses programas é o Programa Grande Carajás, da Companhia Vale do Rio Doce. Foi feito em 1982, o lançamento dele, o objetivo era realizar a exploração integrada dos recursos dessa área de agricultura. O Programa Grande Carajás ainda existe, um dos principais, entre outros minérios que eles trabalham lá, o ferro, o ouro, o pestanho, bauxita, manganês e níquel. Esses minérios aqui, um dos que mais traz recursos para cá é a bauxita, que é feita em grande armada em alumínio. Sempre foi o alumínio, hoje em dia, acho que há uns 20 anos atrás, ele está sendo o ápice, porque muitas coisas são feitas com alumínio. A indústria que usa a parte do alumínio é muito grande, tanto aqui no Brasil como fora, em outros países. O alumínio, ele é quase que reaproveitado na sua totalidade, você pode usar, de exemplo, a latinha de alumínio, que você leva a refrigerante, a bicicleta, infinitas coisas que você usa o alumínio. Se a gente for olhar com o olhar mais crítico, o alumínio, ele quebrou, ele entortou, ele não é descartado, ele vai ser reciclado, volta para a indústria e ele é reaproveitado novamente. O ferro também é a indústria cirúrgica, a indústria da construção, usa nuvem. O ouro, extremamente importante desde o período da colonização até agora, é um dos únicos minerais que não perde a sua condição de elevação do seu preço, nunca cai, sempre só faz aumentar. O estranho também é a baúchica com alumínio, manganês e o ninho. Então, galera, preste atenção. Se cair na prova, os grandes projetos minerais, os grandes projetos agrícolas, a parte das hidrelétricas, elas só trouxeram benefícios para as regiões? Claro que não. Tem que saber que trouxeram benefícios, mas trouxeram problemas. Aqui, Vale do Rio Doce, ela é uma grande empresa, mas existem problemas. No texto, você cita aí, o deslocamento de populações ribeirinhas, o descarte de resíduos das grandes indústrias, coluindo os rios, o problema da queima de gás poluído da atmosfera. Então, tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Nem só tudo é positivo, existe o seu lado negativo. Então, os grandes projetos elevam a arrecadação, elevam a arrecadação de impostos, mas pagam, a gente paga também, principalmente a região, as populações mais, as populações locais pagam o seu preço. Fechou? Então, é isso aí, galera. Acompanhe a nossa videoaula lá, não deixe correr muita matéria, dá uma acompanhada, dá uma pesquisada, dá legal, os grandes projetos aí da região norte do Brasil. Fechou? Um abração e até a próxima.